Eu conheci a revista Bioética na década de 1990 na biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu trabalho. Em 2003, quando eu estava entrando no auditório do CREMERGE para a minha primeira reunião plenária de conselheiro eleito, eu me deparei com duas pilhas da revista oferecidas para os conselheiros e peguei uma, levei para casa e me tornei um leitor assíduo, usando também nas minhas aulas, nos meus artigos. O papel que eu avalio, o papel da revista é disseminar essa nova ciência, é compartilhar conhecimentos, discussões, novas ideias, estimular também a pesquisa, estimular a discussão, estimular a formação de novos pesquisadores, de novos professores de bioética. Nós tivemos alguns fatos marcantes, como, por exemplo, a mudança na distribuição da revista, na periodicidade. Passamos de quadrimestral para trimestral, de 60 artigos para 80 artigos. Nós também conquistamos o aumento do fator de impacto da revista. Aumentamos a abrangência da distribuição nacional e internacional da revista. Assinamos um convênio com o Observatório de Bioética da Universidade de Barcelona. Um fato curioso, mas que nós avaliamos tenha sido um reconhecimento ao nosso trabalho, foi um convite que eu recebi para proferir a aula magna da abertura do curso de pós-graduação Estrito Censo, da Universidade Federal do Ceará, onde eles usam a revista bioética nas suas aulas, nas suas discussões. Ela é uma revista moderna. Ela é uma revista reconhecida internacionalmente, nacional e internacionalmente. Ela é muito importante, tem sido muito importante para a ciência, para a medicina e para a sociedade. Desafios existem e sempre existirão em uma publicação como a revista Bioética. E são, na verdade, eu poderia citar alguns, mas são desafios, mas são desejos também, do leitor assíduo, como eu, do admirador da revista. Então, que ela seja reconhecida internacionalmente e nacionalmente, como uma revista que dissemina, uma revista que estimula, uma revista importante para o ensino, para a pesquisa, para a discussão, para o exercício da bioética contemporânea. O outro desafio é aumentar a distribuição da revista. Quer dizer, na verdade, ela já é distribuída nacional e internacionalmente, mas fazer uma estratégia de distribuição que não deixe ninguém de fora, que seja todos entrem e tenham acesso a essa revista. E a outra seria a bimestralidade, aumentar de 80 para 100 artigos anuais. Isso são desafios barra desejos. Eu acredito que todos os leitores estão sendo transpostos e serão todos eles transpostos. E surgirão novos. Conselho Federal de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas